Ai, meu último pronunciamento Você, colorado Que fica nessa palhaçada, nessa bicholice Nessa idiotice Segue o líder, segue o líder Todo dia postando, segue o líder, segue o líder Porra do caralho, não aprenderam ainda? Segue o líder na Copa do Brasil Tomaram pela cara dentro do Beira Rio Com humilhação, perderam o título Segue o líder no Brasileirão, roubando o Grenal O Flamengo ferrou vocês Perderam de novo, gente E agora no gauchão Segue o líder, segue o líder O Grêmio enterrou vocês de novo, gente Parem com essa boia olice, essa bichice Parem com essa palhaçada de segue o líder Segue as minhas bolas, não o líder, entendeu? Chega disso Por favor, vão ser homens e mulheres Parem com essa violice Sei lá, viadice Sei lá Parem com isso Pelo amor de Deus Não aguento mais isso Vocês só pagam palha em com isso Por favor, parem, tá? Tchau 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 Tchau